Vamos aos peixinhos. Cadê os peixinhos? Peixinhos, escrevam aqui. Da onde vocês são? Da onde cada um de vocês é? Me conta aqui, da onde você é? Quero saber aonde que esse vídeo tá chegando. Peixinhos, dedicação ao estudo. Nossa, vocês querem crescer, né? Vocês não querem crescer à toa, vocês querem crescer com conteúdo, né? Aqui os peixinhos que estão solteiros, gente. Olha, eu ainda vejo vocês solteiros, tá? Não que vocês não vão criar laços com pessoas, vocês vão, só que pelo que eu tô vendo aqui, essa vai ser uma semana em que vocês querem caminhar solitários, tá? Vocês querem conhecer, tem até uma tendência assim, é vocês quererem visitar lugares, conversar com pessoas diferentes, conhecer pessoas, criar conexões, só que não se fixar com ninguém, tá? Veja que vocês meio nômades, tá bom? Para os peixinhos que estão se relacionando, o elo tá muito bom, tá? A comunicação entre os casais tá muito boa, só que ao mesmo tempo tem aquela questão, eu sinto aqui vocês muito solitários, tá? Pode ser um senso de liberdade, né? Pode ser, tá? Cada um, cada parte aí do casal focando em si, só que ambos se sentindo unidos, se sentindo assim, não, a gente sabe, a gente se ama, a gente se completa, mas cada um tem a sua trajetória. Com relação aos peixinhos que estão desempregados, gente, vamos lá. Aqui tá pedindo pra vocês, ó, não é que tá pedindo, mas tá mostrando assim, ó, estudo, 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 tá? Tá falando muito assim, ó, investimento no estudo, investimento no estudo, mas não somente nisso, tá? Aqui tá pedindo novos horizontes, tá? Tá mostrando assim, vocês se deslocando, tá bom? Vocês precisando ampliar, tá? Não se esquecendo da base, tá? Sobre trabalho, vamos ver aqui. Trabalhos que tenham a ver com algo que vocês já estudaram, tá? E trabalhos, ó, tá favorecido trabalhos aqui, em que vocês possam crescer no ambiente de trabalho, tá? É isso, tá bom? Com relação aos peixinhos que estão trabalhando, gente, vamos lá. Galera que está trabalhando. Aqui mostra vocês mexendo com... Aqui é curioso, porque assim, ó, vocês estão focados no intelecto. Pode ser vocês mexendo com papelada, vocês tendo que se debruçar, estudar um caso em específico, tá? Analisar, resolver algo, tá? Então, assim, tem uma tendência forte a vocês lidarem com clientes ou situações ou projetos em que vocês vão ter que se debruçar por um certo tempo naquilo e depois vocês seguindo, tá? Vocês resolvendo questões de acordo com o conhecimento de vocês, tá bom? E vocês criando conexões com essas pessoas, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!